E FCM3 hoje, novo fato relevante, claro, o canal Ações e Moedas já está de olho para passar para você, amigo e amiga aqui do canal Ações e Moedas, todos esses pontos que estamos aqui já vendo, recebi o e-mail aqui às 18 horas e 27 minutos, agora já são exatamente 19 horas e 57 minutos, então já vamos aqui buscar para você bom conteúdo, boa informação do que lemos aqui, do que achamos interessante, não tão interessante, mas é o que temos aqui, informações passadas aqui pela empresa. Então aqui, é claro, como falo sempre a vocês, não recomendamos a compra ou vende qualquer ativo, mas o intuito do canal é sempre trazer para os amigos e investidores tudo o que acontece, essas informações que podem trazer volatilidade ao mercado financeiro. Então, a informação veio às 18 horas e 27 minutos, é legal que a gente possa estar observando como foi também o fechamento do mercado, porque vocês sabem, o mercado sempre está de olho na movimentação, vê nos ativos, aí você do nada vê uma movimentação, e aí depois você se dá conta das notícias, então já vamos observar aqui com vocês, e Bovespa hoje já chama atenção para nós, mostra aqui a abertura do mercado, um fechamento de 0,17%, teve sim uma movimentação de abertura aí no mercado, por volta de 11 horas da manhã, buscando aqui 132.829 pontos, mas aí devolveu e só essa movimentação de 0,1% na movimentação aqui do dia. S&P 500 na parte internacional, menos 0,96 por lá, corrigindo já há dois dias. Aqui no caso, como falo para vocês, pegando junto ao Trading View, parte focada na infracommerce, para que a gente possa ver a movimentação desse dia no fechamento do pregão. No começo do dia aí, observamos uma movimentação até interessante, e já vamos estar mostrando aqui para os amigos, que veio buscando aqui 0,18, centavos, então um movimento aqui de euforia do mercado, sem ter a informação, porque a informação veio às 18 horas e 27 no e-mail, e aí mostra para nós então, no final do pregão, voltando a 0,16 centavos. Então teve uma queda nesse dia de menos 5,88%. Aproveite, coloque nos comentários se você também estava aí vendo o Intraday, vendo os ativos do mercado financeiro e Bovespa hoje, mostrando a abertura interessante, mas aí depois do almoço foi só essa movimentação de vários ativos, fazendo a pressão vendedora. Aqui no caso, já pegando para os amigos aqui na parte da infracommerce também, indo no site, você vê logo abaixo, aqui gosta de estar mostrando para os amigos também parte de notícias, onde estou sinalizando, você também pode estar clicando em cima, e aí você já tem aqui a parte das informações que mostra também aqui no caso, esse ponto aqui, 7 de outubro, fato relevante, assinatura de acordo de restauração vinculada à mudança na administração. Então, já começando para vocês aqui, a segunda aqui, assinatura de acordo de restauração vinculante em mudança na administração, São Paulo, 7 de outubro de 2024, ou seja, hoje, em atendimento ao disposto do artigo 157 do quarto parágrafo da lei, número 6.404 barra 76 LSA, e na resolução também da CVM, número 44, de 24 de agosto de 2021 também, e em continuidade aos fatos relevantes, divulgados, também foi divulgado aqui no canal Ações Moedas, dia 13 de agosto de 2024, e também dia 10 de setembro de 2024. Vem informar, então, aos acionistas e ao mercado geral o quanto segue o acordo de reestruturação vinculante. Então, aqui tem alguns pontos interessantes que vêm potencializar, vamos dizer assim, essa operação, no sentido que temos aqui, que nesta data tornou-se válido o acordo vinculante celebrado pela companhia, no caso, com o Banco Itaú, tem o Banco Santander, o Banco do Brasil, o Banco ABC Brasil, você tem algum desses bancos em sua carteira, está observando toda a movimentação, também você vê, como eu falo a vocês, uma diversificação, onde essas empresas estão aí também atuando, né? Então, aqui são as instituições que são seus principais credores, né? Bem como a AGB Securizadora também, a Geribá, e a Vermelha do Norte, Participações, a Nelco, né? Contendo, então, os termos e condições para implementação do plano da reestruturação e turnaround, como eu já falei para vocês nos anteriores, né? Para melhoria, então, de sua estrutura de capital e também performance operacional, ou seja, o plano de reestruturação. Então, bem interessante aqui que passou para nós quem são esses credores em potencial, no caso aqui, os grandes bancos, né? No caso, continuando aqui, você vê que a total da dívida, né? Da reestruturação da dívida com os principais credores envolve um valor de aproximadamente R$ 641 milhões, né? O que representa 85% do endividamento total da companhia, né? Ambos, em 30 de julho de 2004, né? Os principais credores assumiram, então, a obrigação, no caso, com essa assinatura aqui, de não tomar qualquer medida judicial ou extrajudicial. Será que vem um RJ pela frente? Contra a companhia, até a conclusão, então, das obrigações previstas, de acordo, então, de reestruturação, observando, então, os termos e condições ali previstos. Então, passa para nós aí um certo movimento, uma expectativa, né? Para o longo prazo na companhia, né? Não é uma coisa que não está sendo aí renegociada, como acontece com as demais empresas, né? Então, aqui, será permitido aos demais credores, fora os grandes bancos, né? Considerados relevantes pela companhia, aderir ao plano de reestruturação. Nos mesmos termos e condições que vão ser para os grandes bancos, né? Dos principais credores, né? A companhia, em até dois dias úteis, contados dessa data, ou seja, dia 7, no caso de outubro de 2004, enviará, então, aos credores relevantes a notificação, então, a esse respeito, indicando o procedimento para adesão, que deverá ser concluído em até, no máximo, 60 dias. Então, aqui, você já vê que o prazo também estamos outubro, novembro, dezembro. Então, dia 7 de dezembro, então, é, isso tem um prazo também para estar recebendo, né? Mas vamos já, imaginando que até lá para o dia 15 de dezembro, né? Já tenha toda essa parte focada aí também nos credores, no caso da companhia, né? Que não tem uma proporção tão grande assim, mas são relevantes, né? Então, aqui, para a consolidação, então, das dívidas sujeitas à restauração, a NELCO, né? Será constituída como um veículo, então, de administração independente e emitirá, então, debêntures a serem subscritas, né? E integralizadas também pelos credores com as dívidas sujeitas a esta restauração, que é um ponto interessante de ser, aqui, frisado com os amigos, né? Tornando-se, então, a NELCO, desta forma, a única credora da companhia com a relação das dívidas sujeitas à restauração. Então, tem ali todos esses bancos, no caso, citados aqui no começo da matéria. Então, aí, vão passar para a NELCO, no caso, e também os demais credores aí, também relevantes, né? Que possam, nesses 60 dias, estar aí fazendo toda essa parceria para essa parte da restauração. Então, já fica essa empresa, no caso, e fazendo todo esse trâmite, vamos chamar assim, né? A companhia, então, amortizará um total de 420 milhões das dívidas, né? Sujeitas à restauração mediante, então, da ação em pagamento a NELCO, né? Na totalidade das ações de sua titularidade e de emissão, então, da NELRTU limitada. No caso, controlada da companhia, né? NR. Representativos, então, de 83,6% do capital social da NR, né? Cujo, então, o valor foi determinado, no caso, conforme os parâmetros descritos em lei de laudo, né? De avaliação elaborada por empresas especializadas e analisadas pelo conselho também da administração e companhia quando da apreciação dos termos e condições, então, deste acordo de reestruturação. Então, aqui, como você pode ver, é um ponto interessante, né? Mas, como falo a vocês, ainda vem outro ponto interessante aqui, ó. O saldo remanescendo das dívidas sujeitas à restauração após a dação em pagamento estima em aproximadamente R$ 225 milhões, então, em 30 de junho de 2024, no caso, né? Que está sem considerar, então, ainda eventuais dívidas dos credores aderentes, no caso, não? Então, será utilizado pela NELCO, no caso, para subscrição e integralização de debêntures privadas a serem emitidas pela companhia, essas debêntures, no caso, IFC. Então, serão mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias, no caso, 3, de emissão da companhia até o vencimento, que se dará 5 anos a contar da data da emissão, no caso, né? Sendo cancelados após essa conversão, o preço por ação da companhia na conversão do debêntures IFC será equivalente à média, esse é um ponto bem interessante, média ponderada pelo volume de ações negociadas, então, calculando com a base da cotação do fechamento dos últimos 30 pregões realizados na Bolsa de Valores Brasileira, a B3, no caso. Então, vamos pegar aqui também esse ponto, para que a gente possa estar vendo aqui a referente à movimentação dos últimos 30 pregões, onde já vamos pegando aqui as barrinhas, né? Para que a gente possa já estar vendo aqui, começando aqui pelo primeirinho, aqui são 30 barras, né? 32, 31, 30 barras. Então, o preço, onde você observa comigo, já veio nesse quendo aqui, relacionado aqui ao dia 26 de agosto de 2024. Tivemos aí cotação na faixa de preço aqui de 0,17, com a mínima no 13, e a máxima aqui no 0,23. 0,23 com 0,13 vai dar 0,36. 0,36 dá 0,18 na média, então, da maior aqui, cotação, e a menor cotação, aproximadamente, né? Então, o ponto que a gente tem que ficar de olho, observando aí nos próximos movimentos, né? Que vão vir aí, futuramente, a respeito de qual foi o valor, então, fechado da cotação para, como estamos observando aqui, citado, né? Então, aqui, novamente, repetindo, o preço da ação da companhia na conversão das debêntures IFC será equivalente à média ponderada pelo volume de ações negociadas. Então, vai ter que ter a média também da volume, né? Calculando, então, com base na cotação do fechamento de 30 pregões realizados na Bolsa de Valores. Então, esse é um ponto interessante de ser complementado com os amigos. E também, devido à sua conversibilidade, no caso, será ofertado aos atuais acionistas da companhia, no caso, né? O direito de preferência para a subscrição das debêntures IFC, ou seja, compramos aí a dívida, né? Sendo que os recursos decorrentes do eventual exercício do direito, né? De preferência, deverão também ser integralmente destinados ao pagamento das dívidas. É o que eu estava pensando aqui mesmo. Sujeitas à resturação, no caso, né? Então, ainda poderá ser emitido como vantagem adicional, né? Aos subscritores, no caso das debêntures IFC, bônus de subscrição de acordo com os termos e condições a serem, então, acordados oportunamente, conforme o caso. Então, aqui vai rolar mais um pouquinho para que a gente possa estar atendo mais esses pontos, né? Relacionados a esses pontos aqui, que já vão... E tem outro ponto interessante também ser citado aqui, ó. As debêntures IFC terão, então, remuneração a ser paga na data do vencimento, né? Sujeito às regras da conversão mandatória, né? Equivalente à variação positiva acumulada de 100% da taxa DI, acrescida de sobretaxa equivalente a 1 por 1 por 1 mês, no caso, de 12 avos, no caso, né? Mês, 7% ao ano. Então, depois do 13º mês ao 24º mês, 6%, 25º mês ao 36º mês, 5% depois do 37º ao 48º mês, 4%, então, vai ser decrescente, né? Então, 49, ó, aqui vai ser mais 3%. Demais temos também condições usuais para esse tipo de transação. Então, vai ser uma transação decrescente no caso aí, das taxas no caso aqui. Além disso, conforme previsto, então, no acordo de restauração, a companhia também contratará novo financiamento com a Geribá, no caso, no valor de 70 milhões, no caso, em 3 tranches, né? Sendo a primeira de 15 milhões a ser desembolsada na data, então, de cumprimento de determinadas condições precedentes, conforme já havia sido comunicado ao mercado, por meio de fato relevante, divulgado em 10 de setembro de 2004, seria ali para o capital de giro, né? Tendo em vista, então, as obrigações mútuas estabelecidas no acordo da restauração, e companhia, então, oferecerá como garantias as dívidas sujeitas à restauração, né? E aos novos recursos também, uma garantia, né? Sobre as ações que detém da NR, então, no caso, incluindo seus rendimentos. Além disso, haverá a cessão fiduciária de qualquer valor remanescente, né? Da eventual execução dessa garantia, bem como a conta, no caso, né? Em que os novos recursos serão depositados. Então, aqui, essa parte é bem interessante, já foi finalizada, no caso, né? Só aguardar mesmo aí todos os trâmites, né? Observando os próximos movimentos dos credores também relevantes, né? Tendo aí um prazo ainda até o final do ano. Agora que a gente possa estar vendo todas essas possibilidades. E aqui, já fica para nós também mudanças na administração. Então, com a celebração do acordo da restauração e conclusão, então, dessa importante etapa, né? Para a melhoria da restauração de capital da companhia, o senhor Peter Paul Lourenço Sterman, no caso, e Pedro Gereissat, deixarão seus cargos, né? De, respectivamente, presente do Conselho de Administração e membro efetivo também do Conselho de Administração da companhia. E aí, vem, então, para a sucessão no Conselho da Administração da companhia, o senhor Ivan Luiz Murias dos Santos. Ou seja, o Ivan Murias, que estava aí na frente, vamos dizer assim, da parte da administração. Então, deixou a função de diretor-presidente e foi eleito, então, pelo Conselho de Administração nessa data para assumir, então, o cargo de membro efetivo e presidente, então, do Conselho de Administração. Então, preenchendo um dos cargos vagos, né? Com a saída dos amigos ali. Na mesma reunião, já foi também eleito, para completar o Conselho Administrativo, o senhor João de Sant'Brisson Paes, de Carvalho, no caso, como membro efetivo e independente. Então, o João Paes também já é um administrador de empresas formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no caso, né? E tem entre os aqui, citados aqui do recruto dele, né? E aí, os membros do Conselho de Administração da companhia foram nomeados, então, e serão submetidos à ratificação, então, pela Assembleia Geral a ser oportunamente convocada, né? Então, temos o Otagé pela frente, em observância, então, aos termos do artigo 12, parágrafo 7º do Estatuto Social da Companhia e também do artigo 150 da Lei nº 6.404, barra 76. Então, esse é um ponto interessante que a gente possa estar agora debatendo, trocando boas ideias. O que você vê, o que você acha, então, agora, no caso, né? De Ivan Murias, como membro titular e presidente do Conselho de Administração. João Paes de Carvalho, também, como membro titular e independente, né? Estela Vieira, como membro titular e independente. Carlos Luiz Brito, como membro titular. E também, Carlos Alberto Prioli, como membro titular também. Então, é bem interessante essa movimentação. Vamos observar como o mercado financeiro nos está posicionando, né? Temos a movimentaçãozinha hoje de euforia, mas, no final do dia, o Bovespa caiu. A IFCM3 também fez sua parte corretiva. Então, agora, para nós, fica uma expectativa grande aí para os próximos pregões, tendo também todas as informações que falei para os amigos aqui no vídeo anterior. Acredito que você viu, se eu ainda não viu, aproveite, esquenta aqui, ó. Quarto trimestre de 2024, tem o calendário desta semana aqui com vários pontos, vários dias que podem estar fazendo volatilidade em específicos ativos, né? Então, amigos, é um vídeo bem rápido, focado junto a esse fato relevante, esses novos pontos aqui da InfraCommerce e IFCM3 hoje. Obrigado pela parceria de vocês. Até mais! Até mais! Vamos lá.